Música Meu nome é Amanda, sou voluntária da Sociedade Protetora dos Animais. Como vocês puderam ver nas imagens, é lamentável, é triste ver tantos cachorrinhos na rua sofrendo. Nós sabemos que uma cadela no cio faz parte do ciclo da vida e isso pertence à natureza. Contudo, vê-los assim nessa situação, rodeadas de cachorro que muitas vezes ficam agressivos para defender a fêmea e às vezes agridem alguma pessoa que passa por perto e essas pessoas acabem devolvendo, machucando, batendo nesses cães. Sem eles serem culpados, é apenas a natureza. Nós estamos aqui na tentativa de poder ajudar, buscando, mobilizando a sociedade. Para que todos possam entender que podem participar, que não precisam simplesmente passar direto e fazer de conta que nada está havendo. Mas podem entrar em contato com a Sociedade Protetora, podem falar conosco. A gente mobiliza outras pessoas, a gente trabalha apresentando para a sociedade nosso Facebook e convidando todas as pessoas para vir, para poder ajudar. Porque eles podem ser castrados, eles podem ser cuidados e podem receber um novo lar, uma família, para não ficarem jogados na rua à mercê de toda maldade que muitas vezes as pessoas não entendem e acabam agredindo os animais, como eu disse. É por isso que nós temos trabalhado, convidado, falado com as pessoas, feito um grande trabalho para que elas não comprem animais. Adotem. A cada animal que você paga 300, 400, 800, 3 mil reais, esse é um dinheiro que vai para a vida de um só. Enquanto as pessoas continuarem fomentando esse mercado, muitos outros animais vão continuar abandonados. E os que estão na rua, mesmo não tendo a beleza, porque as pessoas compram animais por conta da beleza, não tendo aquela beleza, eles são animais dóceis, amáveis, que vão te amar e te dar tanto carinho quanto qualquer outro animal. Então nós convidamos, não compra, adote. Divinópolis nós temos, em média, 26 mil cães abandonados. É muita coisa. Para poder nos ajudar, nós temos uma parceria com o Crevisa, que é o órgão da prefeitura, que faz o controle de zoonose na cidade, onde eles castram uma determinada quantidade de animais para nós. O que seria interessante, até, eu já vi em outros estados, é uma parceria da prefeitura com as clínicas veterinárias também. Por quê? O Crevisa, ele faz um trabalho excelente, mas é pouco, ele não consegue atender toda a demanda que nós temos de quase 26 mil animais abandonados na cidade. Quem sabe a prefeitura faz aí uma parceria com as clínicas para tentar amenizar, diminuir esse impacto na nossa sociedade, desses animais que ficam abandonados, judiados, sofrendo aí na rua. Tenho certeza que a maioria das pessoas que passam, que vêm, ficam chateados também, porque é triste ver um animal sofrendo. Tenho certeza que a maioria das pessoas que ficam abandonados na cidade, A maioria das pessoas que ficam abandonados na cidade, A maioria das pessoas que ficam abandonados na cidade,